Duas pessoas foram presas no Paraná suspeitas de envolvimento no incêndio que matou mãe e filho em Guaramirim. O crime aconteceu em dezembro do ano passado, nós mostramos isso aqui. A equipe da tribuna do povo foi até Guaramirim e conversou com o delegado responsável pelas investigações. O Juan esteve lá, lembra que nós falamos ontem da prisão desses dois, pai e filho. Eles foram presos lá em Colombo. O Juan foi conferir essa história de perto. Traz aqui na tela da tribuna. O homem de 25 anos que aparece sendo preso pela Polícia Civil do Paraná é suspeito de ter ateado fogo a uma casa com o objetivo de matar duas pessoas. O incêndio ocorreu em Guaramirim no início de dezembro de 2019. Mãe e filho de 59 e 27 anos não conseguiram sair da casa e morreram queimados. A prisão ocorreu em Colombo, no estado do Paraná e faz parte do inquérito instaurado pelo delegado de Guaramirim. Além do jovem, o pai dele, de 72 anos, também foi preso, suspeito de participação no crime. Informações dão conta que ele teria, um dos autores, utilizado um isqueiro e iniciado fogo em uma cortina da residência e, além de outra testemunha, indicar também que teria sido fechada a porta ao sair um dos autores, para que não, evitando assim, impedindo que as vítimas saíssem da residência. Os dois homens presos no estado vizinho já foram trazidos aqui para a delegacia de Guaramirim e encaminhados a uma unidade prisional. Em depoimento, eles preferiram não contar nenhum detalhe sobre o crime. A investigação aponta que a motivação teria sido uma briga. Além de todos estarem ali alcoolizados, o motivo principal seria que a vítima, a mais velha, teria pegado o dinheiro de um dos autores e recusava a entregar. Disse evoluiu para a agressão e, posteriormente, o homicídio. A investigação apontou que, desde o dia do crime, eles estavam escondidos no Paraná. Foi ouvindo testemunhas que a Polícia Civil pôde determinar que o incêndio foi criminoso. Todos os depoimentos, eles se auxiliaram, né, vamos por assim dizer, até a identificação destes dois. Então, assim, para nós, da investigação que trabalhamos ali, ficou claro que eles são os autores desse duplo homicídio. O corpo de Iracema Santana Rodrigues já foi liberado e sepultado, mas apesar da polícia ter certeza de que a segunda vítima é o filho dela, Matheus Santana Rodrigues, de 27 anos, o corpo dele ainda está no IML, já que não havia condições de identificar a vítima. Assim que o laudo estiver concluído, o delegado deverá encerrar o inquérito. O inquérito, ele será concluído indicando um homicídio qualificado por motivo fútil e por não oferecer defesa à vítima, além do meio cruel, não, de ter sido empregado fogo, né, para a prática desse crime. Obrigado. Obrigado.